Ainda neste vídeo Mas antes vamos voltar ao começo de tudo Eu era um Sukumimo subadulto Que vagava sozinho Livremente pela ilha Bom pessoal, estamos aqui hoje pra jogar de Sukumimo Então já deixa o like, se inscreve no canal aí Que uma aventura épica nos espera hoje E vamos lá, tô aqui na praia Vou adentrar pro meio da floresta agora Pra ver se a gente encontra algo Pra gente caçar Um tempo depois Eu estava me aproximando do matagal do caçador Quando eu pude enxergar Um outro Sukumimo bebendo água Na beira de um rio Olha ali o suco galera Caramba, eu vou me aproximar dele Tentar fazer uma amizade E aí amigo Bom Beleza Ele é parceiro também Uma chacoalhadazinha aqui Básica Ó Conseguimos uma amizade galerinha Perfeita Muito bom E juntos Nós seguiríamos Em busca de alimento Precisávamos caçar Estávamos com fome Procuramos por toda a floresta Mas ali Não tinha nada Até que Nosso parceiro Detectou Um Deinoqueiros Ó galera Tem um Deinoqueiros Pra cá Vamos dar uma olhada Ali na frente Ó Bem ali Ih, já atacou Já começou a pancadaria Vamos pra cima então A gente tem que ajudar ele Que Deinoqueiros é forte Nossa Essa hora de frente Ele vai apanhar muito Vamos ajudar Vamos ajudar Bora, cheguei Vamos lá Vamos dar uma mordida nele aqui Que em dois A gente vai dar bastante dano Ih, começou a correr Vai fugir não Ó Já tá todo ferrado já Bora Vamos lá Tem que perseguir ele Até ele morrer agora Não posso parar Eu vou tomando As rabadas assim mesmo Vamos Morre Esse bicho não cai Um pato gigantesco Bora Caraca galera Vou tentar dar um tapa Não deu também Meu Deus Eu tô ficando ruim Eu tô ficando ruim Nossa, tem que sair Caraca Matei ele amigo Vai lá, vai lá Boa Batou, batou Nossa Caraca Essa foi por pouco galera Ele quase levou nós dois Esse pato aqui Ele é muito forte Tá doido Vamos comer esse peixe então Que ele tava carregando É galera Agora O que nos resta É descansar Fiquei bem ruim Nossa Nós comemos Nós comemos E depois deitamos Para nos recuperar Ficaríamos ali Pelo resto da tarde Depois de termos Nos recuperado Iniciamos uma grande jornada Pela ilha toda Explorando vários locais E nessa jornada Também encontraríamos Vários perigos E coisas novas Bom galerinha Tô vindo aqui Porque tem um laguinho Ali em cima Aqui ó Esse lago A água é bem limpa Não tem ninguém Para nos atrapalhar Uma aguinha Perfeito Beleza Vamos vir por aqui A gente atravessa o rio E já fica do lado Da planície Que tá ali na frente Vamos lá Eu vou pular na água Tem que alcançar O nosso parceiro Que já se adiantou Vamos lá Pular aqui loucamente E toma Olha só Que vista bonita Hein galera Pôr do sol Magnífico Aqui desse jogo Bom Vamos seguir então Para o centro Da planície Para ver se a gente Encontrar mais alguma coisa Para caçar Continuamos andando Por ali Parecia Que tudo estava vazio E calmo Mas de repente Eu vi algo Opa Piqueno Ali na frente Ó Quanto são Dois Três São dois Isso Dois piquenos E eles estão ameaçando Ó vinha então Que a gente aguenta Ó E vieram mesmo Caraca Já empurraram meu amigo Já Não não Vai tomar Ó Esse aqui já levou Uma na perna Beleza O amigo dele está aqui Ok Agora a gente tem que Ficar na defensiva E controlar a situação Um defendendo as costas Do outro Beleza Cuidado Cuidado Opa Não Agora esse aqui vai tomar Caraca Não alcancei ele Peraí A gente tem que parar de correr Eu acho E ficar mais parada A gente está correndo muito Está dando uma brecha Para eles Olha o amigo Vindo aqui Sai para lá Vai embora Ele levou Beleza Olha o outro E tomou Vamos Vamos Aí pressamos ele Nossa já era Vai morrer Vai morrer Vamos lá Muito Boa Muito bom E o amigo O amigo quer continuar lutando Ah beleza Vai ter que morrer também Vem então Sozinho ele não faz nem cócegas Vamos lá Vem de frente Vem de frente Para você ver se você não morre também Ai não Nossa eu errei a última mordida Agora ele vai fugir Beleza Vai embora daqui então amigo Não quero te ver nunca mais nessa planície Vai lá na Ui chamar seu amiguinho de volta vai Ha 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 Muito bom Belezinha pessoal Conseguimos aqui o nosso alimento Logo antes de anoitecer Perfeito Aí agora eu vou Me deitar aqui Para a gente poder recuperar a nossa vida o mais rápido possível Tem um alinho andando aqui em volta Mas acho que ele não vai querer atacar não Vamos dormir Depois que anoiteceu e a carcaça acabou Nós voltamos a vagar pelas planícias Olha ali galera O alossauro Aquele mesmo de antes Vamos tentar correr para cima dele Nós tentamos Atacá-lo Ele tinha mais ou menos a mesma velocidade que a gente E as nossas esperanças Estavam Em que ele teria menos energia Mas para falar a verdade Não estávamos muito confiantes Ah me cansei pessoal Ah larga a mão aí ô parceiro Não vai dar para pegar esse cara Droga Acredito que a gente não pegou ele galera Não tivemos outra escolha A não ser deixá-lo ir embora E agora teríamos que procurar um outro animal Para caçar Bom pessoal Infelizmente Tivemos que largar a mão do alinho ali Que ele conseguiu fugir de nós Vamos para a cratera agora Para dar uma olhada Logo Fomos dar uma verificada na cratera Para ver se tinha alguma coisa Que pudéssemos caçar por lá Mas Infelizmente Dessa vez Não teria nada Que nos satisfazesse Então Decidimos subir de volta Os primeiros raios de sol Atingiam a terra Quando tivemos Uma surpresa Olha só O tiranossauro rex aqui Nos ameaçando Opa Iniciou a quebradora Então vai tomar Vamos lá Esperar ele errar Aí Agora Por cima dele Tomo duas Perfeito Eu levei na cauda Boa amigo Isso Meu amigo deu três tapas Nele Deve ter dado um bom dano Já começou perdendo Já é rex Vai dar outra quebradora mesmo Tem certeza Vai apanhar mais Vem aqui Vai errar Beleza Tá aquele aí parceiro Hum Não deu Ok A gente vai ter que ter paciência Nisso aqui O início da luta Foi um massacre No meio do campo aberto Nós conseguimos achar Várias brechas E dar um dano imenso Nele Logo nos primeiros minutos Mas é claro que ele percebeu isso Então Assim que teve a chance Ele decidiu correr Para uma posição melhor Opa Bufou Bufou Vai apanhar Toma tapa Perfeito Ah galera Ele vai correr pra pedra Miserável Ai não Pisão 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 Hum Levei dano Tá tá Tudo bem Ah subiu na pedra Galera Olha isso Como é que a gente luta Com ele ali Como é que esse bicho Fica Como é que ele aguenta Ficar ali em cima Acho que ele vai cair Ele vai ter que descer É vai ter que descer Mel Ok Aqui onde ele tá Não é tão complicado assim Dá pra lutar ainda Vamos ver O que a gente consegue Não Cuidado Poxa vida Aí se complica né Parceiro Nossa senhora Meu Deus do céu No caso foi pra bomba Agora Agora lascou tudo Tá de brincadeira Agora o Rex empolgou Já saiu com a quebradura Aqui e vai apanhar Vem Vem Errou Toma Vou afastar agora Que eu não quero arriscar não Logo Eu comecei a enrolar A batalha Para que o nosso parceiro Pudesse se curar Já que ele recuperaria A vida muito mais rápido Do que o T-Rex Beleza Estamos de volta O Rex Foi pra cima Com a quebradura Vamos lá Vai errar Bora Ai cara Toma Na boca Beleza Levou duas Vai lá parceiro Cuidado Não Ah Passou na frente dele também Aí tá de brincadeira né Meu amigo Vai ter que voltar lá Deitar E o Rex já tá gritando Vitória já Calma aí Rex A hora vai chegar ainda Se preocupa não Você ainda vai perder Isso aqui Depois de quase matar O nosso amigo O T-Rex ficou com o ego Inflado E achou que poderia nos derrotar Mesmo longe da pedra Que estava usando Para se proteger Mas isso Foi um erro tremendo Vai ficar longe da pedra Então vai apanhar Meu amigo Errou o pisão Bora lá de novo Mais uma Outra E vai apanhar demais Aqui Acho bom você voltar É isso que ele vai fazer Tá bufando Vamos lá Rebentar ele aqui Vai dar o pisão Ó Consegui prever Ha 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 É Rex Mortou pra pedra né Não aguentou Ha 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 Você vai morrer Meu amigo Você vai morrer Escreve o que eu tô falando Depois disso Ele começou a mandar emote Zoando com a nossa cara Galerinha Agora eu sei que ele não vai sair dali Mas eu tô pensando Em uma estratégia aqui ó Tá vendo que ele fica mordendo Olhando pra baixo Ele morde a terra Então talvez dê pra mim Passar ali E dar uma mordida Na cabeça dele Sem tomar Porque ele tá mordendo Pra baixo Então talvez não me acerte Beleza galera Só tem um jeito de saber Tem que tentar Vamos lá Toma Foi por pouco Mas vocês viram que eu não tô bem né Vamos lá A gente consegue Mais uma vez Toma Aí ó Vamos lá Vou beitar Mordeu Toma Nossa De raspão Perfeita Muito bom Ok Errou Levou mais uma E eu não tomo galera Perfeito Vamos lá de novo Ele errou Quase Ok Vou mais uma vez Toma Isso aí Tem que esperar ele morder E depois a gente vai Pra garantir Hum Agora Boa Aí ó Não tomei Ih já tá ficando vermelhinho Já vai morrer Vai morrer Vai morrer Eita Puxou Puxou vai tomar então Vai lá parceiro Arrebenta com ele Ele já tá voltando Caraca Levei uma aqui Deu uma largada Ele parou Buscamente Bufou 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 Vai pra cima Vamos lá Toma duas Ele vai dar o pisão Cuidado Agachou de novo É ficar agachado Você vai morrer assim Enquanto meu parceiro Distraía Eu me aproveitava Da situação E usava essa estratégia Infalível Dessa maneira Nós conseguimos Dar um dano imenso Nele Mesmo com ele De costas Pra pedra Beleza galera Falta pouco Vamos lá A gente tem que se concentrar Olha Cuidado Opa Falta pouco Pessoal Calma aí Ih Rushou Rushou morreu Tá morto já Vamos lá Errou Rebenta amigo Maceta Maceta Não 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 Cuidado Errou pisão Tá morto Vem aqui Rex Vem aqui Aí ó Toma Tá morto Otário Mandou dancinha pra gente Olha aqui a dancinha aqui ó Toma Você só manda dancinha Depois que você vence amigo Olha só Agora o nosso amigo Foi lá beber água A gente tá morrendo De sede aqui Vou esperar ali Depois eu bebo também Ó os bichinhos Comendo aqui Os carniceiros Verem se aproveitar Enquanto meu amigo Bebia água Um grupo de maipes Chegou ao local E na hora que ele voltou Os maipes o atacaram E logo eu interferi Dizendo que ele estava No meu grupo E que tínhamos carcaça Mas agora havia um problema Eu precisava beber água E se eu deixasse a carcaça Eles provavelmente iriam me atacar Mas eu não tinha outra escolha Estava à beira da morte Então eu tive que criar coragem Beleza galera Tô indo Vamos ver se esses maipes Vão ser covardes Vão me atacar Eu tô com tão pouca vida Que já tô tomando dano Então uns dois ataques Dez eles me matam E vão ter que ficar na carcaça Então se me matar É covardia galera Ó eles estão aqui Quer ver só Que eles vão vir Olha lá Tão vindo Como sempre né galera Eu não tinha chance de lutar Então eu simplesmente Me deitei E chantagei eles Eles literalmente Pararam o ataque Porque não viram graça Em me matar dessa maneira Eu também não via Essa foi uma ótima jogada Pra me livrar desses caras E assim eu pude beber água Em paz Olha só Os caras tão falando Que gravaram o que eu fiz Oxe Eu não quebrei regra Eu só me deitei Eu só me rendi Vocês não me mataram Porque não quiseram Depois disso eu voltei Pra minha carcaça E ali nos comunicamos Com os maips Dissemos a eles Que depois que a comida Acabasse Eles poderiam nos atacar E Adivinha só Foi exatamente isso Que aconteceu Beleza Eu não tô full vida ainda Mas dá pra lutar Ó Tão vindo aqui Esse laranja já vai levar Um tapa já Toma Na boca Perfeito Vamos correndo Pra próximo da água aqui Ok Vou tentar um ataque nesse Ah quase Pra trás Beleza Meu amigo tá dando conta Tô indo pra perto da água Calma aí Ai Não acertei Bora Errei de novo Não acredito Caraca Tô levando muito dano Sai daqui Vai atacar meu amigo não Levou na cauda Pra mim que na cauda Não dá dano Vamos de frente então Aí Beleza Nossa Caramba Eu levei aqui Uma mordida Porque agora doeu Nossa Nossa eu tô com muita pouca vida Vamos fazendo um zigue-zague Pra eles não me acertarem Eu tenho que entrar na água Sem chance Sem chance Caraca Viu Vamos lá Correndo em direção à água Bora 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 Ai 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 Tá Eu vou ficar aqui perto Eu não vou entrar Deixa eu ver se não tem deno Tá não tem Ok Vamos ficar aqui na beira E agora eu tenho que pensar rápido O que que eu faço Pesão talvez Não Pesão não ia dar tempo Eu ia morrer antes Tá O jeito é fugir pra água Quando eles vierem Beleza Vou tentar mais uma mordida Nesse aqui vai Sem tomar Sem tomar Ai ele me acertou Que droga Esse bagulho pega na lateral do corpo E lá vem Tá vendo em mim Vou entrar na água Beleza Ih ele se empolgou demais Entrou Ih Veio tomar banho com os sustos amigo Já era Morto Ha 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 Nunca se empolgue demais em uma luta Olha aqui ó Um tapinha e ele me matava E não conseguiu Porque Empolgou demais Se emocionou Ha Ha Beleza Peguei um pedacinho de carne Agora eu vou deitar aqui Vambora Agora Teríamos que ficar nos curando Por um bom tempo Depois que a comida dali acabou Juntos Nós decidimos deixar as grandes planícies Para nos recuperarmos totalmente Então Escondidos em meio a grandes florestas Fomos nos reerguendo E logo Planejávamos voltar as planícies Quando estivéssemos bem No meio do caminho Nós sempre encontrávamos alguns jeitos De conseguir comida fácil E quando estávamos em Birtwoods Próximo as planícies Eu avistei algo Em meio a floresta Beleza Agora o que é aquilo ali? É denoqueiros Parece? Acho que é Denoqueiros ou Teire Agora eu não sei É denoqueiros mesmo Um denoqueiros Filhote E um adulto Nós planejamos um ataque Contra eles Toma Beleza Já acertei uma mordidinha Ai Caraca Não, não vai no adulto Não, vai no filhote Aqui Beleza A gente vai ter que atacar o adulto Também Para distrair Senão não vamos conseguir matar o filhote É o jeito Isso O filhotezinho está agressivo Vai morrer Bora, acertei ele Ai, ai Não Tomei mais uma Cera aqui Outra Beleza Tá Estou com mais da metade da vida ainda Arrebeta esse filhote Não, não, não Nossa, eu travei nosso parceiro Que loucura Treta generalizada Toma um tapão Beleza Opa Já dá árvore Ok Tem que recuperar a estamina agora Ai, ai, ai Galera Complicado, viu Vamos vir nesse aqui Não deu Nossa Nosso parceiro travou Agora eu vou atacar o filhote Quanto der Esquivei Vamos, vamos, vamos Esse bicho é muito rápido Toma O parceiro dele me acertou aqui na cauda Só Pega a estamina Pega a estamina Caramba, galera Que luta tensa, meu Nossa, não sai do jeito que a gente quer É complicado Caramba, viu O filhote está se afastando Beleza A gente vai ter que aproveitar que o filhote está longe E dar a volta nesse cara aqui Correndo O filhotinho Vai ter que ser o jeito Vamos lá Vem por aqui Meu amigo vai pro outro lado Ele vai ter que escolher um de nós pra atacar Calma Vamos se aproximando aos pouquinhos O filhote já está na beirada ali do rio Beleza Está vindo em mim Vai lá, parceiro Calma, calma Vorta aqui, vorta aqui Ah, ele já se tocou Droga Esse Dinoquilis é esperto Opa, opa Beleza Toma uma mordidinha você Vamos no filhote De frente Boa Dois tapas Ai, ai, ai Vai amigo Arrebenta ele Tá, tem que afastar mais um pouco Estou sem energia Não, não, não Nossa Vai morrer aí, cara Sai daí, sai daí Meu Deus Nossa senhora Fui por muito pouco É, não vai ter jeito Galera, vamos ter que deixar eles ir embora Com o nosso amigo quase morto Não tínhamos outra escolha Tivemos que deixar eles fugirem E assim Continuaríamos com a fome que estávamos E a situação cada vez pior Dias depois Decidimos voltar às planícies Tínhamos que arriscar Pois estávamos famintos E precisávamos comer Então Fomos até a cratera Já que não tinha nada Nas planícies Estávamos Colocando tudo Em jogo Mas lá Uma dupla de tiranossauros Rex Nos atacou E como estávamos famintos Decidimos aceitar a batalha Tínhamos a chance De poder eliminar um deles E conseguir bastante comida Vem aqui Toma Ai Nossa Essa passou perto Essa freada brusca A gente tem que tomar cuidado E esses bichos Que não param de berrar Meu Deus do céu Vamos por aqui E Ó Deu a quebradora Vamos lá Toma Ah, não sei se pegou Eita Poxa Nosso amigo levou uma ali Caramba Esse Rex aqui Ele sabe jogar Galera Não é qualquer um não Vamos lá Se virou Está tomando cuidado Olha só Está tentando ruxar A minha Ele está gastando bastante A luta seguiu na mesma Até o anoitecer Quando eles acabaram Se separando E abrindo uma oportunidade Para que nós fizéssemos Um bom ataque Levou uma Vai levar duas Vai lá parceiro A sua Outra Nossa Está apanhando Está apanhando bonito Vamos lá De novo Boa Mas então Meu parceiro acabou encurralado Para tentar ajudá-lo Eu fui para cima no Rex Mas Com um ataque imprevisível Ele me quebrou E agora Eu estava praticamente Sentenciado A morte Ai já era Bora Não Vou morrer Vamos Vamos A perna voltou A perna voltou Ai caramba Nossa Eu estou vivo Por um triz Não acredito nisso Caraca Faltou Uma Mordida E eu morria Que loucura Até os Os dinossauros Em voador Estão berrando aqui Comemorando a minha vida Ai Ai Que doideira Galera Nossa Foi muito pouco Meu Deus Eu achei que eu fosse morrer Só que aí Meu amigo Grudou nas costas dele E foi atrapalhando ele Ali Até eu conseguir Recuperar a perna Perfeito E a batalha Seguiu Até o dia seguinte A situação Continuava Mais ou menos A mesma Mas agora Também tínhamos Um outro problema No final da luta Um pequeno Deinônico Começou a nos seguir Quando a batalha Acabasse Ele iria nos atacar Ele sabia Que já não tínhamos Condições de eliminar Um dos T-Rex E quando abandonamos A batalha Era óbvio Que ele iria Partir pra cima Ai 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 Lá vai ele Atacou Nossa Nosso parceiro Tá muito ruim Galera Eu não sei se a gente Vai aguentar Esse bicho Bicho minúsculo Inacertável Caraca Neste momento As nossas chances Eram poucas Não tínhamos Muito o que fazer A nossa tentar Correr pra água Onde estaríamos Em segurança Mas até lá Teríamos uma longa Caminhada De sofrimento Ah caramba Galera Que ódio Olha essa praga Que vai matar A gente Ah não acredito Nisso Cadê ele Opa Tá no mato Vamos esperar Nossa amiga Afastar um pouco Ai Ai não Não acredito Galera A gente vai cair Pra essa bosta Era quase impossível Acertar Enquanto nos movíamos Em direção ao rio Visto que ele era Muito menor Do que a gente Não Vem aqui Vem aqui Vamos lá Vamos morder ele Toma Acertei a cauda Ah galera Não vai dar Olha aí a vida Do nosso amigo Mais uma mordida Só e ele morre Ah tá de brincadeira Cara Ali errou O pulo ainda Eita Ele morreu Como é que ele morreu Ah eu acho que ele entrou Debaixo do pé Do nosso amigo Nosso amigo pisou nele Sem querer Nossa que cagada Meu Deus do céu Que sorte Estamos vivos Eu não acredito nisso Depois dessa A gente não morre mais Depois dessa A gente bate de frente Com o Rex E sai vivo Ainda não é possível Mas nem tudo Acaba por aí Agora planejávamos Voltar ao meio Da floresta Para podermos Nos recuperar novamente Mas pra isso Tínhamos que passar Pelo grande rio Só que Tinha mais uma Surpresinha Nos esperando Por lá Beleza galera Saímos vivo Vamos cruzar o rio Meter o pé daqui Hehehe Ai Eita Vem Ai Desvia amigo Desvia Boa Eita Tá em mim também Nossa senhora Que susto Vamos Nada 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 Ai Socorro Meu Deus do céu Meu coração Eita E nosso amigo Voltou pro lado Que ele tava antes Olha só Olha só meu parceiro Boa sorte Não tem como eu voltar Pra te ajudar O máximo que eu posso fazer É sentar aqui em cima Dessas pedras Agora E te assistir Torcendo pra você sair vivo Dessa Que eu não sei como é que vai ser Mas você dá seu jeito Eu sei que você consegue Caraca Que loucura galera Esse final aqui Tá muito doido Meu Deus do céu Ok Eu vou sentar nessa pedra aqui Que eu já tô em segurança E agora a gente vai assistir Torcer pro nosso amigo Sair vivo Dessa Vamos ver no que dá Ele tá bem ali Ele tá na margem ainda E os Dainas acho que estão ali Ali na água Esperando ele Ele entrar Opa Como é O que será que vai acontecer Eita Foi pra cima dele Caraca Ok Ele se esquivou Ele se esquivou Só que tem um outro Daino ainda Aí ó Saiu da água agora Agora os dois estão na terra Isso vai amigo Vai Vai pra água agora Aí você consegue Vai lá Vai lá Ó ele tá na vantagem Perfeito Vai 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 Tá dentro da água galerinha Tá indo Tá avançando Bora Nossa o Daino tá indo atrás O Daino deu uma investida Vai lá Vai lá Vai lá Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele se serviu É galera Essas loucuras Acontecem aqui mesmo Tamo vivo Nessa vez A gente enfrentou De tudo mesmo Mas a gente é Imorrível Imortal Nós comimos Imortais Agora a gente não morre mais Não morreu Depois dessa Não morre mais Vamos lá Vamos deitar aqui Descansar Depois meter o pé Nesse lugar E bom meus amigos Depois dessa Épica fuga Essa história Chega ao fim Muito obrigado a todos Deixem seu like Se inscrevam no canal Ative o sininho também E até a próxima Valeu Falou E fui Tchau Tchau